Ah, chuta, chuta, chuta! Magneta Vela pitou, bola pra dentro, Marcos tirou, sobrou, goooooool do Marcos! Agora 6 minutos de jogo, o Marcos sofreu bola, o Marcos sobrou, o Marcos sobrou do Marcos, o Marcos sofreu bola, ele não dá pro furo do gol, o Marcos sofreu, mas o Marcos sofreu, bateu forte, nenhuma chance então, pro goleiro do Palmeiras, 1 a 0 Planalto. Isso é um problema que a zaga do Palmeiras tem demonstrado, o jogo contra o Havaí falhou muito. Olha para ele, Carlinhos Bala está solto e livre lá pela direita, olha a chegada do Náutico, Carlinhos Bala bateu, gol do Náutico! Bruno Mineiro para o Náutico, 42 minutos do primeiro tempo, no contra de um contra-golto, e ele tocou na direita para o Carlinhos Bala, mandou ali para a pequena área, e o Bruno Mineiro só completou para fazer 2x0 para o Náutico. Jogada por onde, Jota? Lado esquerdo, com quem? Com o Carlinhos Bala, já falava sobre isso, o Náutico está explorando muito bem, embora tivesse um momento pior no jogo, o Palmeiras se recuperava, tentava pressionar, aquele lado esquerdo do Palmeiras, do jeito que está hoje, é o ponto mais trato do time. E o Marcão, que era quem deveria ser o terceiro banqueiro ali para marcar, quando acontece o jogo de Palmeiras, ele está na parte do meio campo, não conseguiu votar. O Williams também não faz esse acompanhamento, a cobertura ali, pelo posicionamento do time de Palmeiras, deveria ser do Jumar, não havia cobertura. Jumar, chega com ele do Jumar, olha o que ficou lá com o Carlinhos Bala, e aí a falta cometida pelo Jumar. Jumar, chega com ele do Jumar, chega com ele do Jumar. 3 e 6 do segundo tempo, sozinho para tocar de cabeça no campo. 3 para o Náutico, 0 para o Palmeiras. Sozinho, Jota, parece que está em condição irregular quando sai o cruzamento. O que veio prestar a mesma questão quando sai a bola do pé do formamento do Irina e do Bruno Mineiro cabeceiro.